Mais uma entrevista, mais um ouvinte, queridíssimo da Rádio Bande News FM. Quase duas décadas, hein? Estamos ficando velho, atingimos a maioridade, mas atingimos a maioridade acompanhados, sozinho nada. Marildo Martoni, meu véi, obrigado por você estar aqui com a gente, meu irmão. Ô, Briggs, prazer enenarrável estar aqui com vocês, prazer muito grande acompanhar essa rádio há tantos anos. E muito obrigado, obrigado mesmo pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Marildo Martoni, vocês estão tendo a oportunidade de dar rosto à voz dele, porque ele é figurinha carimbada aqui na nossa programação. Participa ativamente. Ó, Marildo, acho que não tem uma semana que você deixa de participar, eu ia dizer todos os dias. Não, é todos os dias. Eu acho que é todos os dias, né? Todos os dias. Todos os dias ele participa. Você começa a ouvir a rádio que horas? Seis e meia da manhã. Seis e meia da manhã. Seis e meia da manhã, quando eu saio de casa. Aí eu passo aí pelo Mário, passo pelo Rodolfo aí na primeira edição, passo pelo Eneg, passo pelo Alta Frequência, Expresso. Expresso Bande News, o Entre Nós com a Adriana Araújo, que é maravilhosa. Olá, seja bem-vindo. É isso? E fecho aí com... Reinaldo Azevedo. É, da coisa com Reinaldo Azevedo. É, da coisa com Reinaldo Azevedo. Sempre ácido o Reinaldo Azevedo. Reinaldo Azevedo, assim que começou aqui no Rio, ele tinha muita crítica de ouvinte. Talvez porque é uma outra pegada diferente, completamente diferente do nosso boi chato. Né? Você também no início tinha alguma... Sim, sim. Eu tinha algumas restrições, assim, não gostava muito. Quase uma rejeição, né? Não gostava muito dos comentários que ele fazia. Parece que ele é muito incisivo em algumas coisas. Mas com o tempo você vai se acostumando e vai observando que não é bem aquilo que você estava observando. E aí... Vai aprendendo a admirar, eu diria. Porque o Reinaldo Azevedo é um cara muito inteligente, né? Muito inteligente. Muitíssimo inteligente. Não chega a ser um boi chato, não. É, ele vai entender. Ele não vai ficar com ciúme, não. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso. Porque, como diz a dona Mercê do Ricardo, né? É maravilhoso. É maravilhoso. Continua sendo ainda. É, no presente, né? Sim. A admiração não está no passado, não, né, Marildo? Nunca. Nunca, nunca. E o fato de estar aqui falando da Band News, falando do Boechat, é uma honra. E aqui eu represento os milhões de ouvintes que a Band tem. Porque a maioria gostaria, a maioria é absoluta, esmagadora. Eu tenho certeza que gostaria de estar aqui para ter essa pequena participação nesses 18 anos da Band News FM, que tantas alegrias traz para a gente, que notícias ruins, tem? Mas é igual um livro. Você escreve nas páginas em branco. Tem coisa ruim para escrever? Tem. Mas não tem problema, porque no dia seguinte você vira a página e começa tudo de novo. Isso que é legal, cara. Isso que é bom. Você falou em virar a página. O Boechat faz parte da história, mas a gente tem que virar a página no sentido de continuar fazendo rádio. Naturalmente. Não de esquecer o Boechat. Naturalmente. Óbvio. Um crítico ouvinte com autoridade que pode falar. A rádio conseguiu seguir essa pegada do Boechat, manter esse DNA? Com a presença dele aqui, não nesse plano, mas a gente tem certeza que ele continua por aqui? Completamente. Completamente. Os profissionais que aqui trabalham, não vou citar ninguém para não correr o risco de esquecer alguém. Fala só do Carlos Briggs. Está ótimo. Então, o Carlos Briggs... Todos os profissionais que aqui trabalham conseguiram dar continuidade ao DNA que o Boechat deixou. Ele foi o prepulsor dessa ideia de dar credibilidade ao ouvinte. E o ouvinte se apegou muito bem a ele e a essas condições que ele dava para o ouvinte. Então, a rádio, a Band News é uma rádio para se fazer ouvir. Isso. E vocês continuaram com essa pegada do Boechat. Não morreu o Briggs. Infelizmente, não morreu com ele. Porque a rádio continua com essa pegada, continua ajudando os ouvintes. Eu sou testemunha viva disso, tantas vezes. Pedir socorro a você, ao Briggs, pedir socorro a você, você sempre me atendeu. Eu mando mensagem todo dia de manhã aqui, mando mensagem à tarde. Todos os dias as minhas mensagens são lidas. Pequenas vezes, pequenos dias que não acontecem. Mas eu fico muito feliz, por exemplo, todo ano, no meu aniversário, no aniversário da minha esposa, no aniversário da minha filha, eu mando mensagem para cá. E a Ágata, o Lacerda, o Rodolfo, o Mário, sempre falaram do meu aniversário. Todos eles. Não passa em branco, né, meu irmão? Não passa em branco. Eu lembro, para você ter uma ideia, a gente tinha e-mail ainda, não existia esse negócio de WhatsApp. Eu me lembro quando o Mário falou o meu nome pela primeira vez na rádio. Quando você participou da programação. Vamos falar aqui do Amarildo Martoni, que passou e-mail para a gente aqui do trânsito. Falei, caramba, ele falou o meu nome. Caraca! Essa rádio fala mesmo o nome da gente? Fala a verdade! Foi, aqui, ó. Aí, cara, não teve jeito. Ô, Amarildo, você falou um negócio aí de falar o nome? Ah, você já sabe até o que eu vou dizer, né? Com certeza. Você já sabe até do que eu vou falar. Há dez anos da Rádio Band News FM, talvez tenha sido um marco naquele dia, não pelos dez anos, mas foi lindo aquela... Eu acho até que foi a primeira vez que foi com o público, assim. Eu não me lembro se teve outra... Os Pés do Cristo, né? Porra. Cara, foi lindo de um lugar maravilhoso. E assim, estava um ambiente diferente, estava muito leve, né? Sim. Eu lembro que foi o Rapa, foi o Frejá, né? A gente é os Pés do Cristo. Deus desejo que você tenha, tenha... É bom demais aquilo, né? E aí, eu lembro... Porque ficou marcado, viu? E eu quero... Ficou marcado. Ficou muito marcado. Eu quero dividir com a nossa audiência. Você deixa essa história? Por favor. Posso? Claro que sim. Eu fui receber os ouvintes da rádio ali, antes da gente subir ali o... Né? Em direção ao Cristo, né? Antes de subir o... O Morro do Corcovado. A gente estava ali naquela pracinha ali no Cosme Velho, ali todo mundo... De manhã cedo e tal. E estava conversando com o Amarildo, papiando e conversando com outros ouvintes também. Papai, papai, Amarildo, né? Vocês já perceberam que ele fala pouco, né? Amarildo não é bom de papo. Eu não gosto de falar muito, não. Não é bom de conversa e tal. Amarildo começou a conversar comigo. De repente, me vira o Fábio Bruno. Fábio Bruno, isso aí. Olhou pra ele assim, pela voz... Amarildo Martoni. Amarildo Martoni. Porque naquela época não tinha esse negócio da imagem. Não tinha. É verdade. Não tinha essa tecnologia que a gente está tendo agora pelo YouTube. Estão assistindo a gente. E aí, pela voz, cara, do Amarildo, o Fábio Bruno reconheceu e falou assim... Você é Amarildo Martoni? Cara, é muito legal. Eu te ouço sempre na Band News FM. E você lembra qual foi a tua reação? Você conheceu ele pela voz. Eu falei verdade. Falei, cara, você é o Fábio Bruno. Vocês nunca tinham se visto, Amarildo. É impressionante. É impressionante o que a rádio faz. Não precisa de imagem, cara. A voz. Que relação que vocês têm. É a voz. É a voz. Você falou de microfone, né? Que o marido não gosta de falar. A minha esposa falando isso que eu não posso ver o microfone. Eu tenho... Na formatura da minha filha, liberou pros pais falarem. Minha esposa falou assim, não vai lá não, né? Falei, não, não vou não. Ela virou as costas e tava lá no microfone falando da minha filha. Você arrependeu de liberar pro pai falar? Você arrependeu de liberar burro com o negócio. Ô, Amarildo. Mas, não te cortando, Briggs, uma coisa que eu lembro também, a Natália Teixeira trabalhava aqui no WhatsApp. A Natália Teixeira trabalhou com a gente, é verdade. Ela mandou uma mensagem pra mim, ela falou assim, ouça aí, Amarildo. Aí ela mandou uma mensagem, que essa mensagem foi ao ar depois, que um ouvinte, sinceramente não lembro quem foi, ele falou assim, poxa, o Amarildo deve ser sócio da rádio, porque toda hora ele fala na rádio. Toda hora. Falei, pô, muito legal, cara. Muito legal ter esse reconhecimento do ouvinte. Como se eu fosse funcionário da banda. Falei, na realidade eu sou freelance. Falei, atenção, atenção, Recursos Humanos e Jurídicos da Bande Vista FM, quando não tiver participação em lucro no fim do ano, um pix aqui pro Amarildo Martoni, né? O mínimo que a gente pode fazer, né? Eu vou deixar o pix pra vocês aí depois, tá? Amarildo, a gente já conseguiu tirar você de alguma enrascada, já teve alguma história do dia a dia que você possa dividir com os nossos ouvintes internautas? Sim, com certeza. Me tirou algumas vezes do trânsito engarrafado, né? Porque eu entro no carro, eu não preciso acionar lá o botão pra estar na Bande. Já tá lá na Bande. Os controles nem mudam mais, porque tá travado lá na Bande. Daí eu ligo e já tá na Bande. Eu, como eu descia pro Rio todos os dias, então eu ficava ligado no trânsito. Ó, trânsito na Brasil, tá assim, tá saindo, tá na Dutra. O que eu fazia? Cortava. Desviava a rota. Desviava a rota, cortava pela linha vermelha. Ia por dentro ali pela Via Light, ao invés de pegar a Dutra. Muitas enrascadas. Muitas enrascadas. E a minha participação na Bande, eu não trazia pra Bande muitas tragédias, não, de informação. Eu posso contar nos dedos, às vezes, que eu falei de coisas ruins, né? Mas foi realmente trânsito, foi de tartarugas, que eu via na época da pandemia, né? No aeroporto ali, você via com as tartarugas nadando, que você não via há muito tempo. E eu me lembro, se você me permite, eu vou lembrar aqui. Por favor. Eu me lembro de três acidentes que eu informei, né? Uma foi em Cordovil, um foi na Avenida Brasil, que o motoqueiro foi atropelado. E um na Serra das Araras, que um caminhão tombou. E um incêndio na Avenida Brasil, lá em Campo Grande, num ônibus. Foi, às vezes, que eu falei de coisas ruins, de coisas trágicas. Mas aquilo que eu falei pra você, é necessário. Essa informação, ainda que negativa, é necessário. É, eu não vejo como tragédia, como trágica. Eu vejo como prestação de serviço. Prestação de serviço. Você tá prestando serviço pra Rádio Bande News FM e pros ouvintes, né? Na verdade, nem pra rádio. Exatamente, pros ouvintes. Você tá compartilhando uma prestação de serviço. Com certeza. Ô, Marildo, o pessoal pega no teu pé, não? Na tua casa, ou tua mulher, ou teus filhos? Como que você participa, como que você é viciado na Rádio Bande News FM? Ô, meu filho. Pega no pé? Meu filho. Lá vai o coroa, lá vai pra rádio. Vai aí, coroa. Ou sócio. Aí eu falei que vinha pra cá hoje, até convidei ele pra vir. Mas ele tinha faculdade pra ir, acabou não dando pra vir. Mas ele sempre fala. E aí, coroa, já vai passar mensagem pra rádio já? Ah, vai passar mensagem? Eu falei, é, vou passar, filho. Vai uma prestação de serviço. A gente ajuda, as pessoas ajudam a gente. O que é que houve? Começou o dia, você ainda não passou com a mensagem pra rádio. Agora, a gente tem que te agradecer também, porque além da tua audiência assídua, né? Eu tenho duas filhas pra criar. Preciso de ouvinte mesmo, pô. Com certeza. Todo mundo aqui, quase todo mundo aqui já tem filho, casou. Precisa da audiência de vocês. Você acaba trazendo indiretamente outras audiências. Porque quem tá com você no carro, quem tá dias perto de você, tá ouvindo a rádio. Certamente. Tem um amigo, o nome dele, eu não vou emitir o nome dele aqui, mas ele tinha vergonha de falar no telefone pra rádio. Então, o que eu fiz? Eu contratei ele. Como? Cara, quando você passar um acidente, você me fala que eu falo pra rádio. Mentira que você fez isso. Verdade. Você terceirizou. Terceirizei essa informação. Terceirizei a informação. E ele passou um acidente pra mim na Brasil. Ele passou pra mim engarrafamento na Brasil. Passou várias notícias. Falei, cara, fala você, você tem um número aí. Não, não, pô, vai, informa você aí. Aí eu informava, mesmo não estando no local, mas era uma informação verídica, porque ele... E você confia nele. Eu confio nele. E você passava como se fosse sua e a gente confia em você. Exatamente. Então, eu terceirizei a notícia. E você falou assim, olha, eu só vou passar porque você tem credibilidade comigo. Era a sua fonte. Ele mandava foto. Era a sua... Ah... Ele mandava foto. Tem que comprovar, né? Não tem comprovar, não, irmão. Tem uma credibilidade na rádio. Atenção, vocês que querem passar informação e são tímidos. Estamos contratando um serviço aqui no arco, né? Do terceirizador da informação junto à Band News FM. Muito bom. Aí o Marildo, que goza de credibilidade, usa essa credibilidade. Com certeza. Você sabe que tem isso, né, Marildo? Obviamente, as informações, elas são checadas, são apuradas. Naturalmente, claro. Mas há informações rápidas de trânsito, determinadas outras informações, e eu vou publicamente falar isso aqui, né? Claro que, dependendo da relevância, a gente sempre vai checar. Sempre. Mas determinadas informações, como essas de acidente, essas de trânsito, ou outros tipos de informações de prestação de serviço imediata, há ouvintes que já têm uma credibilidade... Como é que é? Gold Premium, né? Agora é tudo... Já gosta de uma credibilidade que não... Mano, você se dá de checagem, né? Afinal de contas, você começou a ouvir a Rádio Band News FM quando? Há 18 anos atrás. Só isso. Há 18 anos. Então você ouviu a rádio entrar no ar? Ouvi a rádio entrar no ar. Porto Alegre, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. Foram as quatro rádio, foram as quatro rádios que entrou no dia... Eu imaginava assim, caramba... Porque eu trabalhei com RH fazendo treinamentos, palestras, contratando pessoas. Você sabe como é que é treinar uma turma, né? Não é mole, né? Eu sei como é que... Não é. Não é. Dentro dos ramos de atividade, com certeza, na rádio é infinitamente muito mais complicado, porque vai levar a informação para o público. Então é muito mais complicado. E o Barão fazia isso com maestria. Então acompanha há muito tempo já. Marildo, você se lembra como que você... O que é que levou o seu dedo para botar no dial do Rio de Janeiro? Na época era 94.9. Isso aí. Agora é 90.3. É rádio Band News Fluminense FM. Eu lembro a posição dos botões no rádio era o último da Band News. Então eu ficava olhando, clicando no botão do carro, do volante, para mudar as rádios. E aí apareceu essa rádio aí falando de notícia, porque... Falei, caramba. E era uma notícia, não lembro, mas era uma notícia interessante. Falando sobre trânsito, eu não sei. Era uma coisa que me chamou a atenção. Falei, pô... Aí fui lá e já gravei o botãozinho lá já, para não sair mais. E aí ficava no canto. Quando foi para 90.3, eu botei a primeira rádio. É a primeira no botão da rádio, do meu rádio. E fica lá direto agora. Foi mais ou menos isso. Foi coincidência. Eu apertei sem querer, eu fui buscando os rádios e apareceu essa. Com uma notícia interessante. Falei, pô, é aqui que eu vou deixar. Olha essa feliz coincidência que deu aí, meu irmão. Um dos ouvintes nossos mais queridos, mais firmes. E que você tem mais tempo de Band News do que eu de casa. Pois é. Eu vou fazer agora em outubro, eu fiz 14 anos de Band, eu comecei como estagiário da TV. Aí depois eu vim como estagiário para a rádio e fui ficando. Me deixaram aí ficando. E aí eu faço 14 anos de rádio Band News FM agora no fim de outubro. E você tem os 18 anos da rádio. Então você acompanha todo o processo. Carlos Nascimento, que passou por aqui, toda essa turma que apresentou. Obrigado, eu estou com 60 anos. Não me obriga a lembrar coisa muito velha não, porque eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir, não. Mas você lembra de tudo que passou na rádio? Lembro, lembro sim. Essas imagens, embora assim um pouco espaçadas, mas eu tenho na memória ainda. Algumas mais nítidas, outras nem tanto. Porque muita gente passou por aqui. Muita gente boa passou por aqui. Muita gente boa passou por aqui. E a gente tem que tirar o chapéu para todos esses, porque todos deixaram alguma coisa de bom aqui para a rádio. Nós que tiramos o chapéu para você. Que é isso. Para vocês. Te agradeço demais esse bate-papo delicioso. Muito obrigado por você ser nosso ouvinte da Rádio Band News FM. A recíproca é verdadeira. E a palavra de ordem hoje aqui para mim é a gratidão. Agradecer todos os ouvintes, de uma forma geral, que participam, foi agradecer principalmente a Band News FM por esses 18 anos, por dar voz às pessoas menos favorecidas. Parabéns, Band News. Muito obrigado, Briggs. Me sinto muito honrado demais por ter aceito esse convite e estar aqui com você hoje. Então vocês agora já têm rosto, na voz. E vocês vão continuar ouvindo. Ele vai estar na programação. De vez em quando ele vai estar lá. Gente, ó, trânsito, tal, não sei o que. A Marildo Martori. Marildo, beijo, querido. Muito obrigado. Prazer, foi todo meu, Briggs. Valeu, meu irmão. Muito obrigado mesmo. Um abraço. Outro.